O cara, eu só tentei pegar e atirar no zumbi lá, mas mesmo assim. Tá. O meu objetivo agora é lá, ó. Começar aqui, ó. O cara é dois quilômetros. Sai, sai, sai. Será que eu vou conseguir ir por aqui? Acho que sim. Não sei, esses mapas são meio estranhos, gente. Esse mapa aqui é muito estranho. É tudo lugar muito estranho. Tu tem que ir num lugar e tem que dar uma volta, às vezes. Uma volta inútil no lugar. Parece que, sei lá. Tu vai indo num lugar, parece que é uma volta inútil. Tá dando essa volta inútil, não tá parado. Eu fico pensando, será que essa volta realmente tá valendo a pena eu fazer? Eu estou a essa cara, eu não estou a ver, não gosto de volta. Olha aí, vai chegar em uma parte agora que eu não sei pra onde eu vou. Não subiria, né? Não subiria, mas tudo bem. Deixa eu abastecer. Deixa eu abastecer. Deixa eu abastecer. Gastei um... Caralho, gastei uma caralhada de gasolina. Cara, tem um monte de casa mesmo. Ameiço, subir meu pau. Você vai ter que se virar aí, gente. Nossa, começou já. Ah, é, revólver, não pistola, caralho. Poder de comer, gente. É, revólver, não sei lá. Estamos todos embora. Eu não sei. E aí Deu Caralho, toma no cu Vamos lá, o núcleo tá ali, será? Aparentemente sim Vamos olhar onde ele tá Vou meter bala nele já Acho que ele tá bem aqui mesmo No Time to finish this Vamos? Vamos lá. 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 O que é que eu tenho? Caralho, onde que é esse bagulho do senhor? Ah, é por aqui, ó. Comecei a limpar a infestação agora, vamos lá. O núcleo já foi. Nossa, tem 3... Caralho, tinha 130 balas, agora não tem mais. Onde está? Estou ouvindo o senhor Varman também não. Estou dentro da casa. O que ele está fazendo dentro da casa, gente? O que o senhor Varman está fazendo dentro da casa? O que ele está fazendo dentro da casa? Não tem bala suficiente para todo mundo não, gente. O que ele está fazendo dentro da casa? O que o senhor foi embora? O que ele está fazendo dentro da casa? O que vai ter? Minha manifestação foi Tem mais um negocinho desse mais postinho Ah não, agora deu um O que é o meu carro, gente? Sei lá Cara, eu não subi com o carro Nossa, estou indo para o outro lado Pensei que tivesse subido com o carro Achei um pouco de comida Comidas nunca é demais Comidas nunca é demais Comidas nunca é demais Comidas nunca é demais O meu objetivo é sempre achar o... Como é que chama? Os gritadores vão matar Depois o resto eu mato na porrada Mas tá foda esse objetivo aí de achar Mas tá foda esse objetivo aí de achar Mas tá foda esse objetivo aí de achar E aí 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 Menos uma Caramba Caramba Limpar essa infestação Esse é foda, gente Não vou ter bala suficiente Eu acho não Foda que tem sempre três Um negócio Dez Zumbi Três, maluco Infestou demais Três 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 Obrigado. Obrigado. O cara... Limpando a infestação na cidade. A cidade está muito infestada, gente. Muito, muito infestada. Infestada por demais. Um resolver. Vamos ficar com resolver, eu tenho que matar quantos? Dois inchado com resolver. Então... Agora eu consegui um bom limite de comida para sobrar, né? O carro está meio fodido. Tá. Ele ainda está de boa. Agora pode estar mal encheu também. Ah, eu consegui três comidas, material. Vamos para caralho. Minha viagem aqui estava rendendo. Vamos nessa aqui do lado. O que é essa porra aqui do lado? O que é essa porra aqui? O que é isso? O que é isso? Amém. Caralho. Caralho. Tempeles. Esses dois aqui. Já tá limpo. Deu. Mais uma casa limpa. Limpa e cheirosa. Chave de grifo. 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 Tchau. Chave de grifo. Chave de grifo. Esse cara luta muito gente Esse cara tem esgrima Que nem aquela mulher que eu tinha Ah, cadê? Ele tá lutando um caralho Cara Depois de matar todas essas infestações Vai ser foda gente Voltar pra casa Maluco do céu Tem mais um, hein? Tem mais um ainda Uh, crossbow besta de caça Repetição? Não Não, mas é forte pra caralho, né? Olha o tamanho do bagulho Não tem nada, não tem nem ar, né? Semente Peguei aqui, já foi Tá faltando um só Tá faltando um zumbi Não, sei que tenha bugado zumbi Pode acontecer muito isso Ah, se bugar eu não vou ficar procurando não Porque eu não vou conseguir matar ele Ou ele bugou embaixo da terra Sei lá Se tivesse perto ele tinha ouvido Já eu dei o tiro aqui Já pra tá aqui Ele deve ter bugado por dentro da terra Sei lá Daqui a pouco Não dá pra ficar esperando desbugar, né gente? Agora eu vou pegar esse daqui O cara infestou de novo, Zinguim? Não, não é gente Não limpei essa budega aí Não, não é gente Obrigado. 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 Difícil de achar e é bom Dá um recarregado e já pega esse outro Que lugar é esse aqui? Usina elétrica Acho que eu vou fazer o seguinte Vou tirar dessa base Usina elétrica que eu tenho aqui Vou abandonar ela Vou pegar essa daqui que tá pertinho de mim Pra eu poder eliminar uns bagulho aqui no chip Ligeira, né? Desculpa pra caralho Ok, agora posto securado e pronto Ready to go What the hell am I thinking? Quero ficar perto da Hoffman Pra poder desvaziar, né? Guardar os bagulho Guardar um aqui também Pegar umas balas também Dá pra pegar umas balas aí, né? Cara, eu acho que eu nem vou precisar daquele bagulho que eu tava pensando Se tem mais quantos? Mais três? Ah, talvez eu precise É 45, né? Vou pegar mais balas Pra garantir, né? É, meu cara tá acabado Mas ele vai ter que terminar a missão Aí se eu for bugado Ai, foda Eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse aqui primeiro Eu desço Eu desço e eu dobro à direita O que tem no carro aqui? Nada Eu desço e dobro à direita Vou pegar aqui Vou pegar todo o bagulho ali Tem o bagulho ali Eu posso pegar tudo Se o que tá bem pegar Vou pegar O que é que eu abri e vou fazer o quê? Vira isso ali Então eu nem nunca pensei o que virava aquilo ali Fiquei imaginando o que vira, será? Fiquei curioso pra saber Vou pegar porque eu já vou lá mesmo guardar Vou pegar aqui Vou pegar meu celular Vou naquele tijolão O cara tá acabadaço Tem que cair e trocar o cara não Fechou Vamos pro próximo O negócio é longe O negócio é longe Mas é bom Limpei a cidade agora Tá bom Tijolão 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 Obrigado. Tá, vai. Chuto. Chuto. Limpou? Tá bom, então. Limpou, gente. Do nada, assim. O quarto vai terminar, querido. Antes do descansar, tu vai terminar. Terminando ele, você pode se dirigir ao descanso. Tinha. . 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 Caralho! Caralho! Bom, o zumbi foi. Agora tem que matar esses malditos. Caralho, eu gastei bala, mas pelo menos eu consegui eliminar toda a destruição. Limpei a cidade inteira, gente. Limpa. Limpa a cidade inteira. Esse lá bugou. Claro, não consigo. Infelizmente, não consigo desbugar ainda. Mas ele tá limpo a cidade inteira. Tem um inchado aqui. Colossal. Vamos trocar esse cara aqui, tá? Sabadaço. Tem um sabadaço. Agora eu vou tirar um tipo de balas pesadas. Gastei. Gastei. Como é que eu faço pra chegar lá agora? Não sei. Vou chegar lá. Dobrar aqui. Se contornar aqui, eu acho. Acho que se contornar, é. É isso. É isso. Bala de ponto 44 Bala de ponto 44 Bom, limpei a cidade, consegui limpar toda a cidade, gente Demorou um pouco Mas consegui limpar a cidade Não foi perfeito? Não, mas...